Inicialmente, nós faremos então a entrega para o seu Maurício Agranionic, que receberá a centelha, entregará o piquete da fazenda Agranionic, que possui 110 anos e está localizada em quatro irmãos. Essa chama ficará permanentemente acesa na fazenda. Música 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 Nós pedimos então um espaço a todo o público que acompanha o evento, só para os cavalarianos se aproximarem. Música 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 Nosso agradecimento especial ao seu Maurício em participar desse momento tão importante. Música 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 Música